E aí 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 e foi agora tá muito foda essa arma aqui viu John é louco tá forte para caracol isso salve Luca salve Andrezão salve porra telinha meu bravo como é que você tá meu amigo muito boa noite rapaziada sejam bem-vindos a essa live de Warzone linda com novas armas e eu vou falar para vocês hoje a noite aparecendo o campeonato João é só trairado e o jogo tá pegado mas nós estamos aí sabe Jackson salve Roger meu bravo como você está meu maninho quem for chegando já deu para aquele jóia para nós não esquece do joguinho rapaziada E aí Jackson Mateus salve salve meu bravo Rafael salve Ivo como é que você tá meu mano fala salve Ademir salve Luciano boa noite meu bruxo eu escutou alguém aqui mas é o cara lá ó marcando destino e aí e aí e aí eu falava Ademir Ademir eu falei Luciano também rapaziada que foi chegando manda um salve para mim no chat rapaziada eu ver quem tá aí fala comigo meus lindos Muito boa noite pra vocês Eu espero que vocês estejam muito bem Nessa sexta-feira maravilhosa Rapaziada Arma nova no meta Novas armas, novos testes Minha bomba, tudo certo Sobe, Alexander Salve, Cristian Salve, Elef Salve, Leonardão Boa noite, meu bruxo Pô, bola jogar aqui pra baixo, rapaziada Tem muito cara pra cá, subpen Esses lados Pega essa caçada aqui já Não, ricor não, caçada, cara Se quiser jogar fazendo ricor, bora O chat adora, filho Olha aí, hoje o cara mandou um desafio pra mim Fazer 6, se eu fizer 6 ricor no solo Ele mandava 10zão no Pix Tem um reanime aqui, rapaziada Mas, e aí, tá? Você lavou suas roupas, suas cobertas inundas? Olha, agora eu não sei Salve, Jefinho, meu mano Como é que você tá? Henrique Rodrigues, mano Tem muito tempo que não notifica sua live Pensei que tinha parado, acredita, mano? Boa noite Salve, Henrique Pô, mano Eu faço live todos os dias 8 da noite, mano Todo dia, pai Todo dia mesmo Mando salve o Paraújo, gordinho Salve o Marcião Salve o Vinícius Salve o Márcio Pontes Muito boa noite, rapaziadinha Anderson Tanaka entrou 75 estrelhas Anderson, obrigado, meu mano Tamo junto, hein Obrigado por isso, meu brabo Ele tá aqui em cima de mim Mas, mano, quando pega esse bagulho Os caras escutam essa seringa aí também Eu tenho não Vou comprar agora aqui Levotei o jogo Eu tô começando mais cedo, Marcelão Eu tô começando 6 horas aqui no Brasil Só que hoje não deu tempo Começar mais cedo Hum, a grau tá meta, filho Meta, meta mesmo, amor Grau, Ale, filho Grau, meu mano Pô, Ale, eu não sei, mano O que que tá acontecendo com a live, velho É pra vir do Face, entendeu Mas todos os dias, mano 8 da noite eu tô online, enfim Todo dia, pai Todo dia, todo dia eu tô online 8 da noite, todo dia, todo dia Um time atrás da gente Pode lançar Pode lançar Qualquer município de relacionamento A gente eu canto Sei de qual É a Carolina É quem é a namorada do Ignacio É a namorada do Coise É esse É o Nano Tá pra ribão Tá pra cá, cara Aqui, cara, vai caber Vai, pode, não parece aqui É, pra errar Tem, tem Me deu bala Ele já tá ali, ó Já me viu, ó Aqui, aberto Ele tá bem aqui, ó Ele tá um tiro, Jacareta da pedra Olha, chama Oi, chacarolene, não morreu, por quê? Ai, chacareca Como ele é espertão, meu garoto Poxa, e a careca? E chacareca, eu vi um loot aqui Eu achei que tinha acontecido alguma coisa com ele, né Ah, velho Olha o caminhão vindo aqui, velho Mano, é hora de juntar, hein Eu tenho a capa do time, meu irmão Eu vou ser, Jacareca Ele vai vindo em mim aqui, ó É quase o cara, quase o cara aí, né Uau, uau, uai, três, time, né Vamos ver, vamos ver Esses caras já estão aqui Os caras só jogam assim Esses caras da varbo só jogam colado, filho Eu não vi ninguém de cima, pô Eu não vi ninguém de cima aí Que esse mapa é feio, pô Salve, Satirox, meu bruxo Como é que você tá, meu mano? Salve, Joãozinho Ou, salve, Erasmo E evita, salve, meu mano A grau tá meta, filho Meta do meta, meta mesmo Tá filé, coisa linda A gente tem que ir pra zona segura Olha os caras no meu loot aqui, velho Fica aí na loja, já compra dois Melhor você ir numa loja lá longe, lá Ou aqui, ó Assalto é grau E a SMG é uma PPSH, mano Os caras estão aqui em cima ainda Porque os caminhão estão aqui, ó Bora Acorda Acorda Vai dormir, não, filho Ô, rapaz Acorda, doido Ô, burro, é essa É melhor relar o ramo É melhor relar o ramo É melhor relar o saco aí, pô É melhor relar de novo aí, pô Você tava com oito quatrocentos, pô Mas vai cair em me trazer aí Deu pra relar ele? Dá Ó Rapaziada, ó Se se juntar dá pra comprar o loadout, já Ó Vamos numa loja aqui, lojão, ó Se vocês pegarem o avião, ó Pega o avião Vem pra essa última loja aqui, pai Pode ser, mas essa aqui tá mais longe Se não tiver ninguém, essa aqui é melhor, não? Ou que é essa? Tanto faz Mara com o avião aí, John Vê se tem alguém, John Por aqui, ó Nessa ou nessa É, velho John foi lá pro outro lado, velho Aqui, pô Na cara longa, na amarela, ó Já tá fazendo o loadout Ah, tomei Não, nem vem, nem vem, nem vem, nem vem, velho Era pra ter passado com o avião aqui pra ver se tinha gente, velho Agora tem, agora maluco, tenta aí Tem o jogo inteiro ali Não, não, só tem aí, sabe Marquei uma estação de compra Bora, velho Pô, tá bugado o som do avião, né E aí, jacaré Olha lá, já tem essas duas só Olha lá, dá pra ir, dá pra ir aí, cara Dá pra ir, ó Dá não Fica aí, dá Quando ele sai, a gente vai, cara Tá dando uma dor de cabeça aqui É mesmo, é como Fica rodando, ó Fecha o olho, já, cara Fecha o olho, já, cara Olha, mano Olha, agora tá cheio de cara aqui, mano Não, eu vou botar lá pro loadout, pô Tá vendo alguém no loadout? Menina que eu tenho 8 mil corpos Não tem, eu tenho gordinha não É de longe esses queiram É de longe aí, ó É de longe aí, pô É de longe aí, pô Olha o dinheiro aqui, cara Olha, olha, olha Eu vou, vou atirar aqui Igual dos aqui, vocês, ó Pega o loadout, mano Vai no loadout, não É os caras da zapa ali, ó Eu tinha 8 mil, caralho É os caras da zapa ali Vou cair loadout, velho Loadoutout, balão e vazato Tudo nada, né Comprar placa ainda Mano, eu não vou lá até não Eu já vou pra direita, eu vou pro direita Vou comprar placa Pô, já o cara funciona na pilotagem Ah, mentira, mano Caralho 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 Joga demais o idiota desse aí, mano O cara é muito bom, velho Voltaram Ainda tem um 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 Droga Mano, já Já pega a posição aí, velho Vamos lá pra frente, ó Pô, velho, a gente pode descer nessa negativa aqui E já rodar lá pra frente, já Pegando a frente de vocês aí, ó Ah, onde? Por aqui, velho Vamos pegar esse bagulho aqui O Hzinho aqui, ó Eles já estão indo aí Já na reta de vocês aí Ah, eles estão lá já Ah, eu tô meio de baixo agora, velho É de baixo É de baixo, já, cara É nem de cima, já, cara Vou voltar aqui na loja E eu compro a placa Dá pra trazer? Dá pra trazer? Dá pra trazer, já, cara Quer dropar o dinheiro? Eu compro de um Só pediu empréstimo Ô, é, rame Tem cara aqui, ó Tem cara aí, vem Olha, cara aí Ó Cara aí, vem Ó Vai ter que descer, pô Rodar pra cá E rezar pra ninguém Tá marcando a gente Pô, deu Cara lá de cima ainda, velho Cara chatão, mano Já era pra mim Pegar o helicóptero aí Pegar o helicóptero aí, ó Sem chance Cara só, joga marcando, filho E juntinho ainda E juntinho ainda Salve, paulão Salve, luciel Salve, gabriel E aí, leonardo Salve Ô, Jonas Obrigado, mano Tamo junto Isso é fera, velho Mas vamos chegar lá, mano Vamos chegar lá sim, velho Tá droppando aí, ó Tá droppando aí Tá droppando aí na loja Droppou, droppou Ele vai ter que virar Se fizer na loja Ele não vai conseguir comprar Errou, Ramal Acho que é um inédito Isso aí, Ramal Droppou mais um na loja Fechei na vida Lá na loja, mano Nossa, tem caras coxas agora, velho Acho que tá acertado aqui Não, só os pregores Matam só esses caras aí Vai dar pra amassar mesmo Dá pra comprar o Jão, hein Tá na loja, hein Tá na loja, tá lá Nessa esquerda Pô Ter o plan em cima, Ramal Desce, desce, Ramal Caraca Só volta, só volta Obrigado O que que ele pegou, Chatares? Não entendi O que, Chatares? Que pegou? Salve Salve, Flavião Como é que você tá, meu bravo? Salve, Luiz Alberto Meu bravo Como é que você tá, meu mano? Como vocês estão nessa sexta-feira, rapaziada? Fala pra mim, gente Sexta-feira legal, hein E aí, Ney? Beleza, bravo? Um file Só bora Tava boa a partir do mal Os caras estavam marcando muito Era um negócio azul Que aparece na mochila E um jato Ah, não É um É um negocinho Que é disso aqui, ó Tá vendo essa parada aqui Desse evento aqui, ó Aí quando você pega E vai coletando, coletando Quando juntar E vai liberar duas camuflages Aqui, uma parada Mó barulhenta aqui, mano Você pega O barulho da porra Salve, Leona Sextou É isso E aí, Vanini Salve, beleza? E aí, Eider Como é que você tá, meu mano? Meu Xbox chegou Sextou Aí sim, mano Xbox chegou Vai ficar agora bravo Só vem, filho Salve, Jair Beleza, meu mano? Que isso Tem que acabar essa noite Aí sim, Paulão Tirar gostosinho Tirar gostosinho Tá comendo o quê? Uma carninha assada Um saleminho Uns queijos Aquelas tabuazinhas de frio Tábua de frio Hoje, hein? Aí é gordo, hein, papai? Ai, que dor Onde tá, caralho? Caralho, será que tão... Caralho Fui coçar meu olho Aqui, que dor, mano? Tá machucado Meu olho, mano Porra Pô, tem um carocinho No meu olho Eu nem tinha visto, mano Como se fosse uma espinha, mano Porra Orcinha aí sim Salve, Fran Salve, Guilherme Beleza, meu brabo Olha, machucado Ok, mano Como se fosse uma espinha Ela nasceu ... É... 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 O que é isso? E aí, eu tenho que me dar uma mulher no press express, vai lá. Salve William, como é que você tá, meu mano? Essa atualização, ela zicou o jogo todo, pai. Nunca mais sou menos, eu. Chega de frente. Chegou a hora de encarar o inimigo. Pô, dou na hora, pô. Grau e PPSH, filho. Além das armas mais top do Brasil. Eu vou postar lá no meu Instagram as classes das armas quando terminar aqui. Se você quiser dar uma olhadinha, já segue lá no Instagram. Aí sim, Leonardo. Aí sim, bro. Aí sim, meu amor. De 0 a 10, 3. Bora, vai pique. Bora. Vai, 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 vai. Caralho, parece que você não soube. Caralho, ele tá indo lá pra mais, né? Corou no Zen, tava cantando, mano. É. É, tá sim, eu ganhei. Olha, tá na vida, tá na vida, ó. Tá na vida, ó. É, 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 arma de dois de jeito, porra. Vamos, cara, só no treto. Vamos dropar lá, todo mundo? Tem dois, tem dois. Tá bom. Cadê o treme? Bora, eu vou. Ó, coleta, bora, bora. Subiu. Ele já deve tá mido, ele já deve tá mido. Já, já tá mido, já. Não escuto nada, querendo aí ver. Os caras na costa de rama, eles já estão tocando bala. É isso. Ó o cara aqui, John. Sim. Rasgado, rasgado, sem azul. Ele tá temperado, ele tá sem azul. Sumiu no mundo o cara. Tem cara aqui, como assim, mano? É você, né, velho? Essa porra, essa arma aí. Tusto da porra, mano. Essa arma faz barulho de hit, mano. Atirando em qualquer um aí, pra você ver se ela não faz barulho de hit. Que ela tá pegando em mim. Bora, garçada. Já tô indo. Eu fui jogar Vanguard hoje, lá que a gente mete. Só tinha essa arma aí, velho. Você não consegue fazer nada no mapa. Só essa laser, só é? Arma de laser? É, porque os caras que eu sou, eu não me preparo, pô. Muita bala. Então, ó, lógico, você já tá saindo lá, pô. Aqui, ó. Já vi, ó. Aqui dentro, ó. E tem outro em cima aqui, ó. O Maru tá no A, voando, no PQD. Derrubei um, tomei muito tiro, vou pra ele, tá? Tá, são dois, tá aí. Peguei, mas tem mais cara aqui, nesse galpão aqui, ó. Tô indo aí. Fazer um na vida. É no galpão, Ram, velho? É, tem cara no ar. Tô aqui já, Ram. Tô aqui já, velho. Cuida aqui, velho, que o Maru tá no top aqui, hein. Caralho! Rapaz, roubando aqui do cara aqui, velho. Pegou o Molino, foi? Ju, arei, deu um tiro de snipes. Foi daí, Ram, velho. Cadê aqui, tem que mecar no topzão, velho? Bora, Bruno, chega aí, Bruno. Pronto. Vamos ver, Ju. Agora eu vi, tá bem na ponta aqui, ó. Parque aí, desce. Tô descendo. Padrinha. Padrinha, ele falou bem assim. Ah, mano, mentira que é ele. Pô, desculpado, tá nervoso, porra. Até porque já ele não finalizou, ele viu o nome, porque... Vamos lá, Maralão. Renatinha, acabado de ter. Renatinha, ó, Renatinha, a caçada, bora. Tem um balão aqui, pô, mano. Tô viajando, ela esperou. Tá, tá boa. É, é até difícil, ó. Eu tive esse vídeo, eu tive que aguentar. Eu tive esse vídeo, eu tive que aguentar. Eu tive essa foto, né? Eu tive essa foto, né? Oxe, tá cheio de carinho aí. Tá vindo pra cá, pra casinha, ó. Tá de gosto, tá de gosto. Tá aqui, já, ó. Tá aqui, já, de gosto, hein. Tá aí embaixo aqui, ó. Ah, não. Pô, velho, nós tava dentro da casa, pô. Foi os três, os... Não matou nós três no ataque, velho. Todo... É um time, pô. Tira do caralho. Um ataque aí, ele matou todo mundo. Ah, 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 ah. Como é que eu sabia? Deu ataque aí, né? ias. Tira do caralho. Tá lá, ah. Vamos voltar lá. Bora, bora comprar aqui o Lodot Aqui ó Aqui ó, o Lodot aqui ó, na amarela Então vem, vem A Renatinha tá vindo já aí ó A Renatinha não vai matar nada Só alar o dinheiro pra nós comprar aqui A Renatinha deu sorte Dropa, 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 dropa A Renatinha deu boa sorte, mano Colete, poupa colete aí por favor Ah, não tem mais, dropa aí Dropa aí hoje, garoto É, o cara tá pincado, rapaziada Tá pincado ali, eu quero pegar o que eu disse aqui, ó Ele correndo ali, pincado ali Agora, agora Eu tô vendo também, bai Mano, a Renatinha vai escapar, velho Tô nem acreditando Ela tá lá em cima do voo no top, filho Mano, essa caixa aí tá muito ruim, é impressão minha, velho Não, tá muito ruim, velho Não, tá boa ainda Eu tô dando muito colete branco, velho Então, é isso que eu tô falando Mano, eu dei muito tiro no cara Ele não, o cara não faz, ó É, tem cara comigo aqui, cadê vocês? Cadê nós? Nós estamos tentando se re-reguer aqui Nós estamos doidos pra matar o time da Renatinha Fazer uma vingança Que nós morreu com o ataque, ó Não tem uma placa, velho Olha, ele veio um cara, tá aqui comigo, ó Três caras Olha lá Olha eles vindo de L aqui, nós, ó É o time da Renatinha, como ele, ó Só chama, só um sobrar, já A arma melhor pra jogar é a Grauzinho, Wander Grau, meu mano Cara, o boneco fica cansado pra subir a ladeira, mano Olha o carro, olha o carro aí, tá no balão É só um cara no carro Alguém pega aqui, ó Vai o carro, rapaziada Vamos pra onde? Tá doendo pra aí, né? Pique Pra cima, pra baixo Quem é aí? Oi Boa Ah, pode sim Ela acabou, mas não é o... Já, caralho Dropa, dropa essa granita Pega a colher, já, caralho, por favor Ah, boa, boa, boa Vambora Abre essas caixas aqui, rapidinho, olha Ah, não Meu Deus Ó, achar uma caixa de colete aqui, tá Agora Onde é que tem caralho? Embaixo de cima Fica comigo Eu, eu vi que ele entrou no balcão, hein? Eu tô mirando em você, Hammer Tem mais aí, jacaré, ô Hammer? Eu acho Comprou aí, comprou aí, Hammer Comprou ali, ó Ó, mato ele Mato ele Esquece Vai, comprou ontem Ficou matado depois Não sei Mas eu sei Não, é melhor comprar aqui pra cima, se pá, velho Tomar gate aí, não Ó Eu vou lhe ajudar, Vanderlei Nessa questão aí, não tem como lhe ajudar não, mano Você comprou uma Fiz uma compra de 78 reais e levei bolo no boleto Foi descontado da minha conta, você pode me ajudar? Não faço nem ideia, mano Tem que ligar no banco isso aí Tem cara que pique, velho Vai trocar aqui, velho Já tá tudo indo pra cá A trânsito aqui é derrubada, não tem vida, não tem vida Tem pão da morte Tem cara com você aí, Magalhães, embaixo, mano Eu vou lá, Hammer Vai, então, mano Mãe, pimpou, gente Os dois caras, Magalhães, que você tava atirando Olha, embaixo, não deu, cara Cara, na minha é reta, mano Ah, porque aqui tem uma negativa, né, cara Valeu Não foi, não veio pra mim não aqui, não veio pra mim não Foi pra você mesmo aí Oxe, mas não contou não, tô com quatro ainda, tava com quatro já Para comigo aqui Não tô vendo ele, velho Rapaz, o cara foi abastado aí, velho Que lixo, mano Já tinha que toque ele, ó lá Eu joguei uma faca daqui de longe, mas tem ele E agora a loja é só lá E aí, desculpa o Facebook O cara do seu lado, Ramalhães, lateral Não fez um barulho de tiro pra mim, velho Meu Deus Vamos naquela loja lá embaixo, tava na caçada, rapazes Já é útil ao agradável ali Eu tenho um balão pra gente droga pra lá, ó Não pega aqui, tem que ser mais aqui no reto assim, ó Vamos, rapaz, tá brabo, hein? Vamos, rapaz, tá brabo, hein? Tem que ir lá, né? É real, hein, que ele tem dinheiro Tem cara lá, pô Tem cara lá, ó Vamos, 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 vamos lá Tem que ser todo mundo lá Tem que ser todo mundo, né? Vamos, já tô aqui, filho Já vi o cara, tá aí embaixo, ó Merda, ele falou Merda, ele falou Merda Que primeira ali na loja Tem dinheiro lá? Bom, vou pegar um monte Esses cara é PCD, né, velho, ou não? Não O cara subiu, pô, da minha vista, velho O cara tá no caminhão, mano, rasguei ele, velho Ah, mano, não, é aqui comigo, pô E com o caminhão, tem um cara no caminhão também ali, ó O cara me deixou, ele tá correndo, ó Tem outro time vindo ali, ó Minha liga, cara, ele fez uma hora, ó O cara do caminhão giveou Sai desse aberto aqui, ó Ó, é um cara aí, solto aí no balão E um time chegando pelo morro, tá? Caramba, demonizada, velho Tem um time chegando do morro ali Acho que é o time da Renatinha Tá rasgado, o Hummer, o cara Sem colete do carro, Hummer Um tiro, Hummer, no carro Deixa eu pisar nele, deixa eu pisar nele Ah, foi bom O pincão da morte Falou que é o Hummer de Hacker Caramba, né? Claro, pô É só olhar lá, PC É PC ou é Hacker? E o cara chamando o Hummer de Hacker esses dias? É o Hummer de PS5, esse cara é Hacker, é Hacker, é Hacker Ah, foi o Paraibinha, falou mesmo Foi o Paraibinha, não foi? Foi mesmo Foi o Paraibinha, é safadão Mano, eu tenho um clipe aqui, o cara passou no carro e eu não errei um tiro Matei ele, quando ele caiu ele falou Égua É engraçado demais esse clipe, velho Salve Andrezão, meu bruxo Égua, macho Égua Como é, Alexandre? A velocidade normal é, pô Porque no console você é assim, é Você não tem essa opção de campo de visão Aí no console o seu é assim, tá vendo? Os bonecos e as coisas ficam tudo maior Mas parece que seu boneco é mais lento, ó Mas não é, é que as coisas estão maiores, tá vendo? É o campo de visão Aí no PC tem a opção de você aumentar o campo de visão Aí dá a impressão que o boneco corre mais Mas ele não tá correndo mais Porque as coisas estão tudo mais longe Tem um dispositivo estranho por aqui Descobre o que ele faz Ei, o que é que esse dispositivo estranho faz aí, velho? Ô, esse dispositivo estranho aí é pra quê, hein? Dura pra quatro especialistas essa parada aí Quatro especialistas, é Tem que matar os caras primeiro aqui, Renatinho Tô marcando ele lá, tô marcando, tô marcando ele Sem toleia que ele vai sair lá do outro lado, lá Pior que tinha a cara aí embaixo, velho Vai morrer por gás o cara, tá tossindo Morreu Ele falou assim, é os mesmos cheatados, tá ligado? Mas não vai dar não pra fazer, pô Vem um evento aí, não é? Ah, tem que pagar pra ser o evento, é, mano? É, tem que pagar aí vem o evento Você tem que fazer o evento Eu vou lhear agora aqui, homem Não, é, mas vem quatro especialistas se você fizer o evento, entendeu? Não, tá ligado, mas o negócio é fazer o evento e você dá a cara aí Não sei, deve ser, mano Dinheiro na loja aqui, ó Eu já tô de alegra, assim, fator Fala, homem, fator aqui, ó Você já comprou, já Ó, abre aí Só não Só vamos, filho Bailão, o bailão, o bailão gosta de bailar Não comprou movente, hein, mano Vacilamos, hein, na jogada É a lista do bailão É bala pequenita Dançarinha Jogada aqui, assim, ó Vamos jogar daqui, estamos bem, pô Bora, bailão Ó, o cara desceu ali, ó, agora O jacaré tá bravo, filho Ó os caras aqui pra cima, aqui, ó Nessa loja, rapaziada, ó Olha Morre, demônio Ai, tomei uma snipada da puta que pariu Ai, foi foda, velho Não, o cara tá ali na cabaninha, velho Tem cara na cabaninha embaixo de vocês Não acredito, velho Ah, velho O cara tava ali na cabaninha, velho Não é possível que eu tomei um tiro desse, velho Era pra gente jogar de cima ali, pô Cara, me matou e me finalizou, velho Não tem um balão portátil, não Se parava pra ir naquela loja ali, velho Ou na outra É um time, pô É um time, pô É um time, pô Cadê o jacaré, passaporte Parre lá, nois Que que é que eu vou entrar lá? O meu, sai aqui, sai aqui Põe aqui, fique de boa Vai lá, vocês dois, pô, vai lá Dá pra ir lá, um Dá pra ir lá, um Dá pra ir lá, dois Dá pra ir lá, um Boa, derrubou Eu tô demais Deixa a grana aí do lado Eita, pô, do outro lado O cara varou tudo Morreu, velho É isso, tá um É, era o que eu sabia Agora não, 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 não Tenta mirar no time para o jacaré passar Vamos lá com ele, lá na esquerda Mas tem cara aí Tem cara aí Salve, Adalberto, meu bravo Obrigado por ontem, hein, meu lindo Isso é fera, hein, mano Tamo junto Salve, Rog, beleza, meu mano Grau tá meta, filho, muito É fera, mano, tamo junto Valeu demais Eu não comi a pizza ontem não Porque tava tarde Eu fui pedir, tava fechada A maioria dos restaurantes perto Mas amanhã eu peço Valeu demais Ou hoje ainda No final da noite Tem cara na sua direita Ainda não morro, mano, perto A vida Salve, Renan Boa noite, meu mano Como é que você tá, meu bruxo? Rapaziada, dedo no like Se vocês puderem Dedo no like Nesse finalzinho de partida Top aí, ó Quem acredita Que o Rami Jack Leva essa partida Digita um aí Quem acredita na win Digita um Que eu quero ver Quem acha que vai perder Digita dois Vamos ver se fosse pra apostar Vocês estão bem de aposta Um ou dois Ganha ou perde Um ou dois Entra na zona segura Um ou dois Valeu, Leandro Pelas cinquenta Meu bravo Um ou dois Em cima do telhado Não deu Ainda tem um outro Atrás Quase, rapaziada Foi quase Foi quase Foi quase Jogou bem ainda Mas Não deu Foi foda Trolou Leandrão 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 Meu bravo Obrigado demais Pelas cinquenta estrelinhas Meu bruxo Tamo junto, mano Brigadão, velho Mano, como pode, né, velho Um gordão verde Dentro de uma cabana Matou nós dois, mano Ele matou nós dois Aquele primeiro Ou foi só eu? Foi só eu Ele deu uma snipada na minha cabeça Eu tava matando os caras do aberto, velho Filho de um cabronco, mano Mas eu tava parado, pô Atirando nos caras pra dar longe Não sabia que tinha ninguém ali, tá ligado? Do nada o cara mete um balaço, velho Não, pior que nós quatro passou ali O bicho não fez um barulho Não fez um barulho Ficou ali dentro, mano Ficou bem de boa mesmo Bem de boa, não, filho Filho da peste, bandido, né, mano? Como é que pode, mano? Dançarina Quando você vem em Fortaleza Real Ei, Andrezão Nem sei, hein, mano Pô, tô quase indo aí Só pra conhecer sua posada, hein, meu mano Cê é louco Tô quase indo aí Valeu, Leonardo Boa noite, mano Tamo junto Aí um compareça Tem uns nervos de aço Não entendi, Diogão Cadê, mano? Ô, cadê a Irã, hein, velho? A Irã esses dias sumiu Não foi me abandonou a Irã Pô, por onde ali anda, hein? Ah, Irã, filho da peste Ô, Andrezão Vamos ver como é que tá as passagens Põe aí um dia Passar pelo menos um final de semana aí com você E aí, vou uma salve já Já ganhei Tô invicto no Gulag hoje Não perdi um Gulag hoje ainda E já ganhei duas partidas, mano Então já tamo no lucro, papai Já tamo no lucro já Falta só os likes agora E dois dá pra sentar Ah, ah 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 Ah, que sorte, não é, bandeiro? Que dois dá pra sentar Aí sim, Andrezão, breve eu estarei aí, viu, mano? Salve, Felipe, meu brabo! Salve o Willian, meu bruxo! Bora que essa aqui eu quero ir, hein? Bora, rapaziada! Não, tirar a mira dessa arma não aumenta nada nem diminui nada. Você bota o laser no lugar e aí você puxa a mira mais rápido do ADS. Você mira bem mais rápido, entendeu? Aí quando você vê o cara dá pra você puxar a mira mais rápido e você pode ganhar ele. Porque esse jogo aqui é um segundo conta. E dois dá pra sentar. Pai! Ali é que virou aqui! Inimigo avistado! Aí não tem problema! Salve Andrezinho, meu bruxo! Oh, show! pô sabe uma arma que foi bufado deve tá forte pra caralho a barra mano nem testamos ela e tem a outra aqui ele sumiu velho aqui ó dá para ele vir ele pulou eu acho ele desceu e aí oi e aí e aí um e aí 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 . 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 salve bruno cias cadê meu tacacá bruno cias rapaz você não vai mandar esse tacacá para cá não eu tava na vontade de comer um tacacá velho e aí josiano boa noite meu bruxinho como é que você tá meu mano eu tô com eu tô de tenaz eu posso dropar com o ponto mais barato não, eu vou atentar no ar, bora bora eu tô com um aqui tem que matar ele sem defender que pontinha aqui, como que puta que puta caiu o carro aí tricolor o cara falou que derrubou derrubou plantei ah, aí embaixo tem que ter dentro da rua tem mais um comigo aqui, comigo caralho 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 O que é aquela luz vermelha forte lá, hein? Oh, isso aqui é alguma coisa? Coitado! Ah, caralho! Eu queria aqui, era pra poder voltar, pô! Tem mais, vamos aqui! Olha o cara, tá bem enxergando aqui! É, aqui não dá nem dar coisa da minha FGD Ai, tô morrendo de tonal, velho! Ai, tô morrendo de tonal, velho! Toma dia! Cara, tô olhando pro carro, pô! E aí, eu atupelei o cara, ele pegou o carro, velho! Ele pegou ali também! Criador! Aí sim, Vildiana! Aí é brabo! Tem mais cara aí, Ramel? Tinha mais um só! Eu tento treinar as, tá? Comprei um aqui, ó! Sabia! Comprei um também, de boboa! Já tá com a parada do vilão, porra! Sai pra já, né? Ah, que... Fiqui, eu tinha que tirar da vilão, porra! Não, eu já morreu aqui! E aí o cara tá perto aqui na minha frente, tô correndo pra caralho pra matar o cara aqui Vim lhe ajudar, eu vi, você já me ajudou 5 vezes essa partilha Porra, tá com 4 mil de danos, porra Guilherme vai te tirar aí, Guilherme tá igual ou não tem, eu acho Bicho tá igual ou não tem, eu acho A pilma também A pilma também A pilma também Hã? 100 kills, mil de danos Não tem não, Filipe Deve tá aí, deve tá aí Deve tá aí, Guilherme vai te dar Eu, brother, isso aqui eu já me vi, eu já me vi, eu já me vi, eu já me vi, eu já me vi Acho que não, Renan, de dia já é ruim de ver os caras, imagina de noite, mano Anoitecer aqui, acho que ia ser uma cagada da pô, sabia? Ah, man Vê como é que tá aí, cara Vá, bora Não, 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 não Onde está qui a ela, tá? Joelha, como esse cara já veio aqui no nosso o cara também perguntou como é que esse cara já vem direto aqui na moral, eu tenho que ir para a ryan, eu tenho que ir para a ryan levanta aí, levanta aí está doendo olha ele voltando aqui mentira balão aqui, os dois caras aqui avantei já, já avantei avantei aliado no céu, atrás deles tira um, matei um não vejo estou esperando ele vindo ai fiquei enganchado ahhh bora bora cobrou uma caça ai olha a loja ai olha o dinheiro aqui tem noja comigo aqui realmente pega essa caçada aqui em baixo, tem uma loja aqui ó olha o dinheiro aqui ó eu vou pegar a caçada e boto bom ah, já pegou ai Tava rechato, sou! Tá top, filho! Poxa, minha caçada tava vermelha aí, era? É PQD, eu acho, esse cara aí, velho. Só se os caras tiverem... É, minha caçada é um PQD que tá voando aí. É, os caras... É caçada trocada, tá, rapaziada? Ah, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei. Vamos derrubar ele com a bomba. Derrubei, derrubei com a bomba. Olha, ele se rilou. Eu joguei duas bombas e ele não morreu ainda, velho. Se rilou e agora ele me estourou aqui. Ele tá se rilando aí, ó. Já se rilou, já. Ô, vamos jogar essas granadas de luz nele aqui, ó. Tem duas aqui, ó. Quer subir alguém? Vou cegar ele, ó. Cegar. Se tu jogar aí, eu subo. Seguei, seguei. Tá cegão. Não, tem que esperar subir, né, mano? Vai, suba que eu jogo. Eu vou ficar mirada. Tá aí, ó. Mirada aí, pô. Agora fodeu. Bangou, Alice. Ele vai querer descer. Não é nada. Vou cegar ele de novo lá, ó. Eu vou pegar uma... Minha seringa, tá aqui, ó. Desceu, desceu. Desceu. Ah, não acredito que esse cara desceu, mano. Mentira, velho. Ele ficou mirada, velho. Não tinha nem como, velho. Porra. Aí, trolou, mano. É um vivido aí, esse cara tá aí, mano. Nossa, a atualização foi muito paia, mano. Na real. Muito paia. As armas boas agora é grau e... Grau e... Porra. PPSH pra pertinho. Cadê ele? Se perder, sua luta acaba. Tô, aluno. Tô, aluno. Tô, aluno. Morri pro cara, não. Mulaga ainda. Só mirada ele fica, velho. Pra aí, ó. Parada, mirada. Tô, aluno. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pegou o bombe. Pegou o bombe. Eu nem. Eu nem. não aqui rebelde rebelde eu não tava sentindo porra porra tem cara comigo na loja aqui ele desceu não olha aí olha o cara aqui pega o balão aí pega aqui pega aqui agora três caras em cima, eu desci e os caras dropou dropou não tá lá na loja mas pra subir esse morro todo aí é muito ruim o balão vai fechar o balão vai fechar o balão vai fechar aí ele tá de caminhão velho tá igual um louco esse caminhão e 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 ele fica a esse bicho aí mano e e agora o outro falou um monte o outro foi pior bora mano bora mano bora aí ó tá pingando hein ali ó já vi já ó já vi ó ó é um squad é um squad ó só juntar aqui ó pegar telhadinho já grifar um pouco fi ah lá ó pegou o caixa agora lá já joga o ataque aéreo pô vamo 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 eu tô indo eu tô indo a não dá pra jogar ataqu Vegas tudo zé tudo zé vamo aha Renatinha ó aaaaaa Renatinha, agora deu ruim pra turro agora eu tenho lá na loja lá passar aqui para a companhia agora a Renatinha tomou Renatinha agora a Renatinha foi um lado o cara aqui velho olha lá derrubei um lá derrubei um lá se mata se mata que ele compra eu já derrubei um lá já comprei rasguei lá rasguei olha lá olha a hora que eu cheguei tá vendo saiu pra fora ali velho eu falei que ele não tem muito o que fazer só morrer ali balão balão derrubei um morri morri rapaziada morri ó eu derrubei um tá não acredito velho deixamos cara passar velho o cara me deu um spray top o cara me deu um spray top olha o derrameiro vendo o gás tá me escostando na loja aí velho olha o truque dando colete mano tá no telhado fala sério irmão isso nossa embaixo boa olha lá tomou aí olha o que é isso ele tomou uma pelinha da tô viciado em matar no coquinho x1 no cove não tô vendo c1 1 o critico o banho das 1 já vi é o banho das 1 deve ser aquele cara olha o cara testa também cara da bolina o 5 7 o o A vida GG meu chaaaaaard 20 kill 20 kill 20 20 kill 20 kill 20 kill 20 kill 20 kill GG meu chaaaaaard Salve mano, e hoje tá melhor que ontem? Como assim? Tipo, melhor, em qual o sentido meu bruxo? Qual o sentido meu maninho? Várias vitórias, várias ruins Várias e várias Só... Salve Matheus, de boa meu mano, salve Vanderlei, como é que você tá meu brabo? Não, a grau sem mira eu vou tirar agora, eu não gostei não Tipo assim, ela tá boa mais pra perto, porém Porém, de longe você não vê os caras, não dá pra ver Vou voltar a milinha dela, compensa mais Ah, sem mira, tipo, você tem que jogar muito perto dos caras, entendeu? Pô, e o swag jogando de P90 mano Falando pra todo mundo que tá meta Eu vou chamar a cabeça de pompa analisar suas, com seus colegas, que isso? Salve Vanderlei, metade das... Mano, só eu acho que perdi umas 5 kills ali, que eu atirei e os cara pegou, eu atirei e os cara pegou toda hora E aí 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 Bora rapaz, bora para a próxima, bora chateiro, chateiro Passo nem ideia, falei Vai, desce o quadro, eu estou travado Fico entrando na área, apresenta a posição Você escolheu o lado certo, boa escolha O tiro, o tiro Ah, mentira, acabou a bala, tomei puta ainda, velho Ah, velho Não foi para ele que eu morri O cara achou as armas do loadout dele na caixa, pô Fabinho Todo mundo, o time inteiro deles achou Eu vi o Fabinho com arma de loadout só O outro, ele estava com aquela peninha ali correndo Penéfico também, cara Ah, estamos doçadores desde lá, feio Ah, foda que bem na hora que eu peguei o Mateão Que eu fui pegar as armadilhas O cara ficou um tiro, mano Para a direita, pera aí Posso correr? Posso correr? Eu dei para a minha cama, é só nos ganhar um do lado Pô, não vi nada isso aí Pô, não vi nada isso aí Pô, não vi nada isso aí Pô, é, o cara usou um... Pidouro ali ali Agora é hora da vingança, hein Os caras estavam tendo que ser matado E aí E aí Ainda foi finalizar os caras Pagamos a conta agora Cadê um contrato, um contrato, rapaziada O que é? O que é? Ô, lupa, vai bicho Seu Neve tomou dois amassos pro jacaré, tá bom O que é isso? Acho que foi mal morte, irmão Tá latindo, né, velho O que é isso aí, jacaré? Tem cara aí no balão Parece que derrama chorando, pô É, voando, voando É, voando, voando Mais garra pra matar O cara é bode, tá com a arma do chão Tem mais, tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais É o que nós vamos fazer regame Nós vamos matar esses caras aí, rapaziada Bora, quero ver Ai Não é É o que queavin's Faz questão mais Tô pegando nada, cara Tá pegando o seu pé, velho Tch Tch Liga pra northe Ela tá volando aqui Não dá errada Liga a hora Eu apertei, eu apertei, eu apertei, eu apertei o dois, ele me tira velho, eu apertei o botão aí duas vezes, já tô indo lá, né, e tem cara, tem cara que segura aí, né, e onde? Já dá pra comprar, já dá pra comprar, já, já dá pra comprar, já, os caras querem entrar na sua meta, é, mano, poxa, vai deixar os caras entrar na sua meta, é, mano, Os caras tá ali consumindo, pô, entrando na sua meta, John tá construindo um condomínio na sua meta aí, velho, não, no controle, no controle você tem que apertar, você aperta duas vezes o botão, no mouse tem que clicar em cima do nome e apertar o botão, pô, ficou pano no primeiro da fila Porque ele, ele aperta o botão rápido, tipo, só que se errar, se você mexer o mouse um pouquinho, não, né, é que se você mexer um pouquinho o mouse, você compra errado, pô, você não pode topar no mouse, tá ligado? Você aperta aqui, aí ele é de outro planeta, pô, ele não é desse planeta não, aquele cara Eu nunca comprei na loja do jeito que ele compra, eu tenho que até aprender depois como é que ele faz Mas o cara falou que é espaço, espaço, mas eu nunca fiz não Bora matar aqueles caras, bora, nós temos que lutar pelo menos um vant, mano Vou fazer um contrato aqui, ó, pera aí, ó É, é o certo Ô, Jean Ah, obrigado, Jeanzinho, que isso, mano, muito obrigado pelas 100 estrelinhas, velho Obrigado por me acompanhar, mano, na moral, fico muito agradecido, velho Obrigado aí pelas palavras, velho, tamo junto Aqui, ó, um monte aqui, ó Eu tô de, ó, eu tô de tenaz, hein, rapaziada Eu vou comprar outro vant, ó, vou levar um vant Ah, não tô não, era promoção da loja, foi mal Porra, não prestei atenção, apertei o botão ali, velho Apareceu Rapaz, tá todo mundo jogando de grau, fi Grau tá mais meta que tudo, fi Valeu, Jeanzal, tamo junto, mano Obrigado por isso, velho, isso é fera, tamo junto, mano Porra, obrigado, velho Aqui tem inibidor, tá, não dava soltavante, não Coitado, cara, tá todo mundo cheio Aí, ó, tipo, correndo aí embaixo Aí, ó, mano Tá acabando aí embaixo, velho Não, não é este, não, lá no Greditor Eu escolho do Fabiano daí Bravo 6, ó, Bravo 6, mano Ele tá paradinho aqui, tá tudo Mano, os caras estavam com um bunt avançado aqui Diga o seu cara, velho Segura, segura, segura Vamos lá, vamos lá Vamos lá naqueles caras lá, pô Não, é fácil, vem, pô Lá pros lados da Senau Não dá pra trocar Desmarca esse monte de coisa aí, mano Deixa que o Ravê sobe, deixa que o Ravê sobe É, eu sobe Olha o cara aí na frente também, ó Ah, eu morri de queda, velho Ah, não, é agora Ele tá correndo, velho Olha os caras vindo aí Peguei aí, vários aí Tomei dos outros caras lá, Ravê Mano, ele ficou com vida, velho Ele tá tropando um time full, velho Top de pick, velho Nossa, eu desci Ela vai dropar o time todo, eu vou vazar, velho Eu vou morrer aqui, eu vou ter que sair daqui, velho Oh, valeu, dinossão Pô, nem sei Oh, dá pra voltar aí, dá Eu tenho uma loja aí, velho Mas eu tenho que sair daqui, velho Então os caras vão mirar Não, eu tenho uma loja comigo aqui, ó Ah, se eu tivesse dinheiro, eu vou lá Na loja do balão, tá embaixo Os caras tá com top, eu pedi, Ravê Que você aí? Com top É, só o meu loot tá no meu loot Eu tô embaixo agora Eu acho que ele fez um prazo especial Não passa pra ninguém lá De 40, não sei Eu tô jogando de repente Não tem nada pra junto Ó, tem dois caras aqui no amarelo, bora Aqui, jacarinha, aqui embaixo, ó Aqui, ó Eu peguei um Cara, eu não tô vendo o cara aí Não, tem dois caras aqui, velho Não, não soubeu Eu vou lá na caixa lá, velho Eu vou lá na caixa lá, né? Vai lá na caixa lá, velho Ah, vai lá na caixa aqui, ó Valeu, vai lá na caixa lá o cara se o galego por e aí 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 eu não sei quanto a região para comprar aqui mano e comprar eu não sei tipo eu sei que eu recebo um centavo de dólar a cada estrela que eu recebo por isso e aí 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 é um bacachada por matar o detalhe tá aqui em casa não é do time daqueles cara lá em casa e aí e aí e aí e aí e aí eu tô caçada ele importe os caras que matou a gente a cara é esse tá aqui ó tô vendo já é mais de um filho já vi um uma caçada eu estou nem para o chá é meio ruim velho menos peguei eles por aqui né não Tô me enganando, tô me enganando Tem mais, tem mais, não dá na cara não Nossa, é baixo, é baixo Só vem, só vem, só vem, só vem, já derrubei dois já Derrubei dois, só tem um rapaziada Ele tava em cima, eu não vi esse cara Salve Marechal, de boa meu brabo É uma loja A gente joga, pô, não precisa, manda com seu coração mandar aí, mas não precisa Não vou cobrar não, o dia que você tiver online e tiver de boa, eu te chamo pra jogar, pô O cara, o cara, o cara, o cara O cara tá aqui embaixo, tem um ghost aqui ó Mirei achando que esse cara anda, ah boi, o cara não, o cara não ficou parado no peito dele vai O cara não ficou parado no peito dele vai Ei, pega aqui, pega aqui boi Ó o cara ali boi, o cara ali boi Não é boi, não faz nada não, boi Boizinho Boi Boi Ô boy, tu é Vou levantar E levantar Tem cara comigo aqui Caramba, eu vou juntar no balão véi , , , , , , , , . Não dá nem pra gritar, o cara é tão louco assim Mostra um viriboy Cadê o Voter? Cadê o Voter? Calma aí, viriboy Vamos ver O homem tá de IC4 tudo aqui em cima, velho Olha o tanto de cara aí, filho Olha o tanto de cara pro lado do meu último É um tiro aqui, correu, correu Ele desceu ou tá em cima? Calma boy, cheque, cheque Não sei, acho que ele tá... desceu Ele não desceu não, boy Eu não vi ele Ele tá em cima, boy Eu não sei se ele tá ligado não Não tá ligado não Só que ele tá ligado não Passou aqui agora Peguei, querido Peguei, querido Passou, volta aí Peguei Calma aí Que parha desse cara aqui Não, ele tá boa não Ele tá boa não Tá com ele Qualquer que me apanou ele Que que me apanou ele Eu não sei Ele correu quando eu tava atirando nele, filho Não, ele tá boa não Ele é um indigual Boa arma Vamos três caras, ramas Três caras Fechou o cara falou o louco essa vida é muito doida, não é? o último cara do time do time do time tem um time em cima de mim aqui os caras tudo lá em cima do rei leão só que ele se lascou que eu vou meter um, eles vão ter que pular eu vou meter um aéreo lá agora eu vou comprar a taca aéreo derrubei um aqui e morri velho tá em cima de mim o cara, em cima de mim aqui ó um tá caído, o outro aí boa o outro tá caído no meio da rua aí ó aí você deu azul ele hein boa GG rapaziada aí sim obrigado mano, tamo junto é, falei que Denevis ia ter volta a pessoa quer ficar barato Denevis teve volta não foi, deu só porque achou slowdown nas caixas matou o time dele hein mano, mandamos pro lobby GG chat, GG chat pô bota GG rapaziada José Janailso, obrigado pelo GG Alisson, obrigado pelo GG Bruno Cias, obrigado Felipe, obrigado por digitar GG no chat quem mais mano, vai digitar GG Ó, o David, valeu David, tamo junto mano Michel Lima, obrigado rapaziada, o GG me ajuda porque dá engajamento no chat então se você puder digitar também um GGzinho aí dá um like eu agradeço mano Ó, Emerson, Guigão, Civaldo, Cleitão, Lucas Aires obrigado pelo GG mano Jair Júnior, obrigado mano Obrigado Obrigado Vanderlei Setúbal enviou 30 estrelas, squabilhadas uou, aí sim, hein? Obrigado Obrigado Academia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. de armadilha tá porra também aí assista com uma de ninguém eu vou sair assistir esse jogo é muito caro e essa passa mal se não fosse assim nesse jogo cara passar mal é vários caras tá deu para ver claramente eu pulei por cima do cara a mira do cara me acompanhou velho E aí mentira da porra do cara me matou ali eu dei um pulão alto da porra E aí a E aí e não parece um 104 o macromão e o humano é forte e aí e aí eu vou ali ó eu tô de hd é e aí 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 Vou dropar neles lá, tá? Ah, é mais de um, viu? Talvez, tá vivando, ó. Tá tomando lá de baixo, lá do balão. Olha o cara aqui, ó. Ele tomou muito do balão, é do balão, é do balão. Tem outros caras aqui, irmão. É outro time aqui, velho. Já tem cara aí no guindaste, já, irmão. É um monte de cara. Que isso, velho? O cara tá de RPD. Vou pegar outro lanche enquanto isso, rapidão. Olha aqui, velho. Ele vai me matar, velho. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Com certeza. Vou ter que comer um pedaço de pão. Chegando. Zona segura realocada. Lançando para a tentação. Jogando granada. Rapazinho. GG chateiro. Passou, Luciano. Muito estúpido. Achei, Luciano. Muito estúpido. Achei, Luciano. Muito estúpido. E aí E aí E aí E aí E aí e o John caiu ou ele saiu tem outro personagem do passe que se o padrão com as outras isquinhas ou não também o passo tá mó paia né mano geralmente os passos sempre é paia né só o único passo que foi bom mesmo foi os da Rosa que todo mundo queria e não podia comprar depois quem ficou sem comprar não foi Luciano Fernandes enviou cinquenta estrelas o Luciano obrigado meu bravo pelas cinquenta tamo junto e dois dá para sentar valeu meu bravo e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 3 caras chegando já cara, ah fodeu ele é stunnador mano quase morreu ainda, ele jogou duas stuns já cara tá ali puxando um aí tá já deve tá aí já com você ó, subiu agora aí vai stunnador quando não stunn não mata, ó lá, só mata e stunn, é, só matou porque stunnou aí ó, tô falando que você só mata e stunn, se não tiver stunn não mata aí o cara paralisado, se não matar também né filho você viu esses caras aí véi, ele jogou duas stunn em mini jacaré, ele jogou um, ele estuvoou, aí ele não rushou não, ele jogou outro, aí ele rushou, duas aí ele rushou salve malo tem cara aqui embaixo, aqui, subindo tá lá, lá, já deu quase sumado, gente, olha tem outro lá atrás ó, pega outro lá fechei lá na arvila Tem mais cara pra esquerda ali, galera Olha lá Olha lá o tiro 3 caras de longe Derrubei um jacaré Na vida Só tem um lá atrás Nossa, eu vou morrer Nossa, eu vou morrer Nossa, que sorte Salve Andrezinho Ppsh, ppsh Olha o jacaré lá Vamos se reunir aqui Olha o jacaré Mata o jacaré Tô tentando Eita, o jacaré tá com o time fufo e morri Uai Não, não Eu desci muito perto dele, velho Não, eu não consegui cortar o paraquete e sair escorregando, velho Desci na frente dos caras O cara tá guivando, tá guivando É, pegou o balão, um deles É, pegou o balão, um deles É, eu achei um só Cuidou o balão Olha lá, galera É, um não é mais de um, esse cara Dois, é dois 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 Olha aí, ó Eu não sei o que, seu inimigo Tem um time aqui na loja também, ó Outro time aqui É, eles que estavam dropando aí na loja aí Não, eu quero ver um cara que curou aqui, na aberta aqui, ó Um cara reinou um aqui, dropou dois, ó Aí reinou outro cara que caiu na aberta Eu vou pegar a caçada Eu vou pegar a caçada, se ele não pegar o carro Ele vai pegar o carro, se o cara da caçada já pegou, ó Se passar por mim aqui, vai morrer Vai na ponte Rasgado Olha, ele tá na vida no carro, velho Ele tá dando mó volta, velho E aí A equipe inimiga tá atrás de você Para aqui Olha, bora comprar um rodagem Vamos lá É na torre, é ou é aqui dentro? Tá perdendo, rapaz Tô indo E aí 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 Mas moleque inimigo não aparece o nome não mesmo E aí Não Peguei Não Aqui ó E aí 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 Olha o grandão! Que malão! O cara já tirou o avião Vou descer ai! Ah ta tomando o burro gate de novo Olha o cara do morro ta por aqui assim Quem que eu atrapalho o cara do morro ele ta aqui Eu to vendo ele, eu caio nele lá morro mas vocês passam Eu to vendo um só Aqui ó Se quiser eu caio lá perto dele e fico rogando lá Vocês me compram de novo é melhor mano, vou cair Vou fazer o barulho aqui ó É mais de um ta? É mais de um, é mais de um Aqui na frente aqui ó Criado Ó Mesmo cara Vocês mataram o carro do morro aqui ou dai debaixo? Debaixo Não, do morro eu vou morrer agora aqui Mas eles vieram aqui ó, dá pra vocês passarem agora ó Criado Cara de Rada Aziva É três tá? É Os três focou no carro De grau ou não? Não Tem loot aí tem Não, não Tem umas arinha no chão aqui ó Não, no chão Ó Tem cara aqui e aqui ó Os Se vocês conseguirem subir um morro os caras do carrinho lá é ruim tá, eles não são bons não mano são, são travadãos os cara Os caras das contas, ó Mas aí vai ter outro squad dando gate neles aqui, ó Já tá mirado neles, ó Mas vamos dar uma volta pro aqui pra esquerda, ó Mas o cara tá mirado já, cara Aonde esse cara tá mirado? Não sei, lá de cima do morro lá, mano E cortar aqui agora Nada Tá tretando lá Tomei das costas, né, cara É, das costas E a gente tem que fazer, né Pô, deu, foi dali, né, cara Eu vou descer aí pra gente ajudar Agora tem o cara comigo Ai, costa Caralho, velho De lá, jacaré, ó É, já era Eu caí pra ele ajudar Mas o cara matou lá do outro lado, velho E não foi só ele, não Foi uns três, né, animinha Salve, Sebastião Tão mal de safe essa, velho Os caras da toa e foi esperando Mó tempão, mano Fechados pra nós ali, né, velho Agora fecha pros caras Tchau, tchau 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 e o filho baixei filma massa da porra e você tem computador aí e aí você tem você tem um bagulho de torrent eu não sei vai acho que não para baixar para o torrent lá que programinha o torrent eu acho que não tem não tem que baixar você quiser manda o torrent para você baixar e e o site que eu baixo é top mano e salve diegão pense no filme bomba eu não vou deixar você vai precisar de uma casa já já O que é isso? O que é isso? Alvo e Jorge Ramalho, seja bem-vindo, mano. Muito obrigado, tamo junto. Você é brabo. Valeu. Onde você quer ir, Ramey Jack? Escolha a gente, vai. Ai, que bora. Vamos. 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 Eu não quero alguém assim na equipe Bora comprar Fora Só que tem cara em cima Aí eu já não sei Só põe o dinheiro aí, Alissa Tô vendo A barilha vai ser exótica Tchau 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 Quem foi? Pô, velho, você mesmo, velho. O que, velho? Por que tu fez isso, senhorista? Eu, o que, rapaz? Nem de C4 eu tenho. Eu, o que? Eu tava tirando em você, doido. Quem joga de C4? O que é que tava, velho? Mas, amigo, não foi eu, não. Foi Jacaré ou você, velho. Não, 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 não. Quem foi que cruiu? Mano, você mesmo que veio do céu com uma C4 do Gulag, mentiroso. Foi eu, o que, rapaz? Tava de onda? Oxi. O que, rapaz? O que, rapaz? Que nóis, velho. Tô ouvindo a nóis, velho. O que, rapaz? Já abri. Tá aqui, me deu a nóis, velho. Vai, vai, ó. Vai, 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 vai. Vai, quer dizer que o bicho destruiu o helicóptero e ainda queria me culpar. Você é piranhão mesmo, hein? Olha o dinheiro do Vant aqui, ó. Quem foi que destruiu? Eu que destruí? Você sim. Você deve ter vindo com uma C4 do Gulag, certeza, filho. É, para de onda, Helis. Foi tudo destruindo. É, eu. Vai, solta o Vant aí logo, mano. A moral, por favor. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que que eu vou ler lá, é, cara? Vai dar tempo. Vai, cai, cai que eu vou jogar um ataque na ele lá. Ele tá mirado aqui. Fui. 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 Ele pulou, mano. Vai pegar ele aqui agora. Fui. 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 Tem um aqui e tem um embaixo de mim, eu acho. É. Tem um cara embaixo de tu aí. Fui ali, Alistair. Fui. Fui. Ah. tá porra maluco não sentou nem uma bala não fi se relou alguém se relou aí no top se relou eu não vou morrer para você ó é que foi balão e aí o lugar tem cara aqui aqui é um lugar valentão rapaz, agora esse cara chegou aqui como que não deu barulho nenhum de pqd nem nada veio do além, foi ô, quer fazer? bora fazer uma vez pra neve não vai dar tempo não eu acho que não, mas bora tentar não dá não, não dá não, não dá não olha sempre como tá longe cara, só tem aquela loja, maluco vamos ver se o bagulhozinho foi aberto, mano o negócio que você gosta aqui, ó tá fechadinho, fi ô, e aquela jogada do cara que nós tava marcando, o cara os cara saiu, os cara tava aqui dentro o cara jogou um balão aqui, pulou com o balão e foi embora, conseguiu sair com o balão com uma jogada boa da porra do cara, fi, os três aqui embaixo os cara deixou o gás comer, comer o gás quando foi uns dois minutos, o cara botou o balão e vazou, fi estamos com só 40 mil ô, não achou uma loja portátil não não, aí na moral, nenhuma caixa dessa tinha não, porque não tem nenhuma loja por aqui, velho é aqui, ó ó o avião, ó o avião tava atirando aqui, tem cara por aqui, viu pode ser naquele carro que ele tava atirando também, esse porra agora atira a irete E aí E aí E aí E aí Vamos nos qual, vamos aqui na frente desses três aqui, é no azul Bora Aqui em cima, ó Eu vou descer em cima da ponte aqui, ó, se der certo eu vou lascar com eles Derrober um Dois E aí Nós três caras aí, enfim Peguei o que tava tirando tudo, aí duas mina Joguei ataque pra vocês Mataram aí, gente Tinha um cara bem aqui Vou pegar ele Pegou? Tinha um cara bem aqui Tá aqui, ó, não é aberta Ah, tem mais, tem mais Meu boneco não se mexe, mano Em cima de mim, pô Em cima de mim e uma coisa Meu boneco ficou parado tentando correr e ele nada ali, véi Tinha um cara, véi, na negativa da montanha É muito time esse jogo também, pô Eu desci o cara já, cara, acho que não sei quem foi que rasgou o cara Eu fui pra matar o cara na secura Tinha outro em cima da montanha já Na negativa Boa noite, Gil Ó, um time aqui, ó Não, vou pegar minha caixa e vou pegar o balão e vou pra aí Eu vou pegar o balão lá de baixo Já deu gás nele Eu soube aí Tá, já tô vendo ali, ó Vocês vão subir aqui ou não, ó Eu vou tentar derrubar um nas costas deles aqui, peraí Pularam, tá? Não pulou não, tá aqui ainda Peguei um Tá, velho, nojento de bombinha de marcar, mano Não marcou, tá rilando lá Só matar, só matar, só matar Boa Mano, não consigo subir em nada, velho Pô, não vou jogar de ppsh mais não, na moral Melhor jogar de coisa mesmo É, de pertinho ela é muito forte, mas de longe também De média, assim, você se lasca toda hora Por isso que eu vou tirar uma guerra Mas eu vou comprar um avante aqui Ah, liquidação não, velho É na hora Não podia ver, velho Peraí, que eu vou comprar um Balão aqui, aqui que vai ser nada Bora, bota esse balão aqui, ó Vamos naquela loja ali, bora Bota aí Peguei um caixa agora lá, velho Tem cara aqui atirando em mim lá de fora Peraí, peraí, peraí Me rasgou, me rasgou, já, me rasgou Bom Tava onde tinha mais? Não, né? Lá no verde, lá tinha mais Que massa Aqui, ó Aqui, ó Não azul aqui, não azul aqui, é o melhor Peraí, ó Dois times No azul aqui em cima Tem cara A América agora com a batalha ali, é Uma xícara Tem cara Punga nada lá, mano, tá? Tá vindo um cara aqui agora Tem um trio chegando em mim aqui agora E aí Alguém tem vogue aí tem não tem o jacaré E aí Tô indo, meu caralho. Tô indo, tô indo, chegando eles. Tô indo, meu caralho. Tem mais cara comigo, Hammer. Mais cara comigo, Hammer. Comigo também, tá aí. Sentindo a motinha ali, ó. O cara caiu na caixa, velho. Cadê loja? Eu vou comprar jacaré ali. Compara o cara da loja agora, aí. Tô indo, eu vou... Tinha mais um. O cara caiu comigo em cima de mim, Hammer. Ah, velho. O cara tava parado na escada. Outro cara, pô, esperando. Olha lá, é. Era amigo do cara que dropou, pô. Só na E2. Tinha um cara já parado, pô. Eu não sabia. A partida tava biga essa partida, mano. Porra. Aí foi foda, mano. Salve, rei da concertina, meu brabo. Como é que cê tá, meu mano? Boa noite. Que vacilo, mano. Na moral. Era o time dos hackers ali, velho. Ô, velho. O cara tava... Falcão e o Zé Pequeno. O cara dropou em cima da casa, tá ligado? Ô, Hammer. O cara dropou em cima da casa. E ele tava andando em cima da casa. Só que já tinha um amigo dele na escada. Tipo, eu rushei ouvindo ele em cima. O amigo dele já tava na escada mirado, esperando eu subir. Aí eu subi e o amigo dele me deletou, mano. Aí foi foda. Foda. Pouquinho que nós separou, já era. Tava biga a partida, mano. Tava biga mesmo, velho. Salve, Iglesias. Beleza, meu mano. Salve, cara. Salve, failed, hein. Salve. Salve, dois trio ali, mano. E morri pro terceiro trio. Psst. Tchau. 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 o local de mim cadê essas estrelinhas meu mano bora Ave Maria para salvar a metinha bora não bate nem a metinha do dia esse mês tá bem fraco estrelinha a papara papapara E aí E aí E aí E aí E aí Acabou o treinamento Hora de ver o que você aprendeu Fora Claudelie Vem embora Pô, meu jogo bugou o FPS Vacileiro pra ter fechado Depois de quantas horas? Três horas É bem no padrão Desceu dois caras Derrubou um Ok, ramo outro Ah Olha, dá-se a ver no chadieru Vamos, ok Vamos, ok Fazer a compra Pô, vamos pegar esses 10 mil Vamos fazer um negócio agora ali Pra nós pegar especialista Todo mundo Tem que esperar liberar E aí E aí E aí Aqui 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 Ah, vai até três jacaré É três jacaré Mas vai se lascar, mano Os caras Os caras Quebrei um aí Não, 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 não... É bom, é bom É bom, é bom O cara do gulag Ficou puto, mano Fiquei, ele Eu dei três Duas rajadas nele Deixei ele sem vida Ele misturou E eu matei ele ainda Ele tá raiva do cabruco, mano Aqui, cara Ah, o loadout sumiu Ó, a caixa sumiu Mano, tem cara embaixo Ai, eu tô embaixo Ai, mano, nós armou o paraquedas É, ó, é, ó Eu vou pular embaixo Ah, velho Agora tem cara aqui Fudeu Fudeu, mano Tem PQD vindo, ó Mas, gordão, velho Tá sem nada, ó Não, mas tem um cara aqui Ele sumiu Pô, me pega Me pega aqui no colo Aqui, velho Embaixo aqui, ó Fica parado aí Fica parado aí pra descer Gordão De onde é esses tiros aí, velho Na vida ali, ó Pera aí que eu tô na vida também Na vida ele ficou, velho Sem colete, sem nada O cara do mover de PQD agora, esse corno Vou atrás desses caras aqui Então, aí eu vou Boa, mano Marcando uma instação de compra Ó, Ramez Vamos aqui, ó Tem que pegar avante aí, ó Bora, vamos pegar esse caminhão, bora lá Tudo de gosto É, ele só joga assim Os lendários, o cavaleiro de gosto Eu tenho ataca aérona, se quiser Tá nas casinhas já Tá meio ruchado, tá meio ruchado É, só joga assim eles Ataquero dentro da casa aí Derrubei, ó Derrubei um É embaixo, minha caralho É, tá tudo se rilando Ah, velho, isso É, tá tudo se rilando Eu gosto de falar, velho Peguei não, vou pegar Peraí, peguei um Na vida, na vida Bora, bora, bora A caçada tá aqui ainda, Ramez Morreu agora Ele meteu essa jacarezinha irrealista De novo, velho Um tiro de tarra, né Um tiro Bora, 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 bora Eu acho que é uma puta Cadê ele? Tá onde? Tá aqui, ó Só pegando de gosto Ele tava aqui, não É por aqui, pô No top Ele tava por aqui, né Acho que ele pegou o balão, não É bom, caralho Ele queria que ele ia continuar Volte aqui, ó Não dá, Ramez Volte aqui, Ramez Eu não acho ele agora É, tu já parece Tu tá com o dinheiro Eita, a jacaré tá longeão, fi Tá chegando Não é que ele escapou, Ramez Caralho, mano Queríamos matar esse cara Bora pegar a caçada, bora, Ramez É do sensei, ó Gabriel, FPS Ah, o cara O cara valoei Macrozinho Ah, o cara valoei Cara, a caçada foi de viagem rápida, Ramez Comprovo aqui, Ramez Cadê o cara, Ramez? Acabou, Ramez Acabou, Ramez Bora, bora De viagem rápida Lá na caçada, bora Ele foi de viagem rápida, pô Onde é que ele tá? Aqui, ó Deu aqui, ó Bora Ah, véi Vocês vão ou não, mano? Na caçada, véi É capital, né, véi Capital que deu Ou não? O cara tá longe pra porra, mano Deve ser aqui mesmo Vem, entra aqui que vai sair lá, ó Power plant, ó Vai sair lá onde ele tá Só vim, ó É duas coisas Ah, ele me matou, mano Quando ele fica mirado Onde eu vou aparecer, véi Ele tava em cima, véi Ele desceu na hora que eu pulei, véi Mas ele tá na vida Matou, né, cara? Boa Ah, tem carência mesmo de mim agora Eu vacilei Porque quando eu entrei Eu não vi ele De repente ele apareceu, véi Dá um bugzinho Quando você sai do portal Pô, dá pra me comprar Será que agora fodeu Que tem cara lá, né? É O cara chegou em cima lá Ô, valeu, Marcos Tamo junto, bro Pô, se pá Tem loot lá Naquela casinha lá Vou lá Eu vou lá Naquela casinha, rapaziada Tem loot E tem um monte de cara aqui E ele está mirado Mas no rush Tem dois rushando aqui, ó Pô, é nada no casarão No casarão, já, cara É três caras no casarão, já, cara É aqui, ó Tem dois em cima Mas tem mais aqui, ó São três aqui, ó Gravão, Marcos Tá na vida aqui, ó Tô stunado, Marcos Ele vai apagar de novo Ah, não Eu stunado, Rami Stunado, Rami Sem ouvir nada Sem me mexer Duas stuns, velho Isso foi foda, velho O cara meteu duas stuns Na coisa Ah, tamo junto Perdeitinha, meu bravo Você espera, hein O partidário Era uma big No começo Depois começou a ficar Toda torta, velho Duas stuns, Rami Ele jogou na janelinha, Rami E você gritando O cara aqui Eu vendo ele Mas não tinha como Ele estava atrás da porta Meu boneco duro Não pagará E tinha outra Atrás da janela O cara pulou Me deu duas coronhadas, velho Pegaram a lupa, foi, velho Pegaram a lupa, velho Agora fodeu Aqui, outro aqui, ó Os caras só matam assim, mano Só jogam assim Se não é isso aí O cara não mata ninguém Está em gosto agora Moda E aí Vamos lá. 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 Eu nunca não escuto nada, mano. O cara puxou e eu não ouvi, mano. Bem na hora um aviãozão. Jogo velho, cheiro de barulho da porra, mano. Tá te luxando aí. Caramba, é clássica. A partida feia da porra, mano. Deixa eu fechar meu jogo, Gabriel. Tá tudo bugado, FPS. Aviãozão, eu não ouvi aquele cara puxando. Se eu tivesse escutado, eu tinha ficado mirado nele, mano. Que vacilo, hein, mano. Bonado. Que isso, arrozão. Pô, as partidas trio nós só perdeu porque separou no final as outras. Mas a gente matou pra caralho. Ganhamos quantas no quarto interior? Um a cinco já hoje, pô. Ganhamos bastante. Tá bom, pô. Agora essas três aí. Essas três últimas que a gente jogou. As duas últimas nós morreu porque separou no final. Mas a gente matou bem nas duas últimas. Só essa aqui foi meia, meia bad. Grau, Simon. Grau, mano. Grau e arma guerra. Grau e arma guerra. Grau e arma guerra. Grau e arma guerra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Agora eu tô sem sentido, eu tô chamando vocês faz tempo Agora eu peguei esse balão aqui, vou fazer um contrato desse aqui Luba, eu vou comprar logo uma caixa 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 o lugar feio da porra o tomara que os cara não bota um mapa grandão assim ver outro jogo botar uma pinha menorzinho tipo cara tipo verdance do tamanho ali vai ficar bem melhor mano esse malta aqui é muito ruim de rotacionar é muita subida descer não é fazer um bambuinho mais frio não é melhor e não precisa ter essas subidas todas para o cara botar as negativas de verdade tem umas negativas que não tem isso aqui para correndo não tá aí na caçada E aí E aí eu tô vendo ele já cara já Peguei um Não dá não Trazinha Quer passar eu fico mirado Vai, 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 desce Agora eu vou Tá ali ó, na rua Olha o cara aí O cara droppou aqui em cima Você viu, né? Eu não vi Mano, solta o avante aí Não tem loja Tem uma loja perto Ah, mas não tira Só porque eu tava Só porque eu tava sem placa Cadê os caras que eu tava aqui? Ele entrou no buraco Ele pode remobilizar Tava aqui a hora Quem revi Para aí que joga aqui Ah, eu peguei esse balão aí, mano Vamos ficar andando a pé Não dá não, velho Muito longe as coisas Muito longe as coisas, velho Olha um cara aqui já, galera É mais de um morri Beleza Errei um tiro no cara Não pode ir Mas é, vamos Vamos ficar a pé Eu não entendo essa parada De quando você Não erra nem um tiro no cara E mesmo assim o cara te bota É, lag com o pencejo Isso aí é pingue Internet, mano Isso aí não é Isso aí é lag com o pencejo Que o cara tá Isso acontece comigo E todos os argentinos Que eu pego é assim Aí você vai ver aqui O cara deu um monte de tiro Nas pernas Ou então do lado Olha o cara aqui Jogaré Ah, loja Vai loja Dá pra me ir lá Eu não tinha nem visto ainda, mano Eu acho que o cara Vai lá, viu Eu rasguei Não, tá Tá bom, não Tô chegando aí A gente tá chegando Marcando logo a zona segura Armamento indo pra sua direção Aqui, ó Aqui, ó O cara tá aqui, ó Não, 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 não Tão vendo alguém? Não Não Aqui, ó Ah, quer dizer, caramba e aí e aí e aí e aí e aí eu morri ele tava levantado esse cara ele me viu primeiro tá chato velho o jogo velho porra só acho um cara e o cara fica escondido aí o cara tem um silêncio mortário um vant mano aí é foda demais mano e aí e aí e matar aqueles cara de bora na outra casa ali mano não tiver da porra aqui E aí e onde ele tava aqui embaixo e ele soltou vante bem na hora porque ele me matou e aqui ó eu morri aqui e aí e aí e aí e aí era tão otário que ele disse dois ele nem o show então então é ele ali deve ser ele certeza E aí Olá, olá, lá embaixo que é os caras, lá, ó. Bora lá. Não tô indo, velho. Tá em cima, ó, no teto, lá, lá. Rasgado, sem azul, sem azul. Tô puxando ele. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Mas é do time dele aí. Com certeza, o outro deve estar de gosto. Qual era o nome do cara? Eu não vi o nome do cara, jacaré. Acho que ele é caído. É um cara ali, velho. Aonde ele? É ele mesmo, bora, bora. Bora. Aqui no H tem, ó. Tô vendo, tô vendo. Tá me rasgando de lá, eu vou cair em cima do teto do H. Tá, tá pro seu lado, é PQD, é PQD, agassada. Os caras tá aqui na loja, ó. Eu não tô vendo mais. Tá aqui, ó. Eu preciso de placa pra gente ruxalar. Vamos lá. É assim que se ganha. Oi, aqui ó. Tô. É assim que se ganha. Vai lá, tchau. Vai lá, tchau aqui, ó. Vai lá, tchau, tchau. Vai lá, tchau. O banter é dos caras, velho. Melhor esperar, tá? Eu com a caixa de placa, pedindo placa. Vai lá, tchau. Vai lá, tchau. Vai lá, tchau. Eu vou pegar o outro lá, sabe que eu consigo passar, hein? Tá, um tiro. Punei, eu punei, velho. Ah, é o teu time, Hammer. Ah, velho, eu tô mal, velho. Eu tô mal, velho. Ah, não, é mesmo que eu não. Derrubei um deles. Vou voltar aí, Hammer. Eu não tenho colete, mas. Eu tenho uma caixa de colete que eu tô levando pra tu. Pera aí. Tem cara por aqui, hein, velho. Ó, Hammer. Eu não peguei o mochilão, mano. Sério? Aqui na frente, aqui na frente. Eu roubei um, tem outro lá na frente, tá? Tá. Lindo, ó. Doce pra não chorar. Ah, não dá pra ouvir os caras. Dois caras aqui, Vanti. Ó, já. Tem um de gosto aqui já, ó. No muro, tá por fora. Certeza. Peguei um aqui. Peguei um aqui, só tem um, só dentro da casa. É. Boa. Ah, porra. Ó, cara pegando a frente, né? Dá pra comprar mais vant aqui, vocês, pô. Mais vant. Não, não vai. Ah, dá pra comprar errado também. Já era, vamo. O cara tá droppando aí na direita. Nós temos que pegar a frente lá, véi. Deixa esses caras aí agassados. É, vamo. Olha como pegou dois caras aqui, ó. Ou é porque ele tá explotando. Eles tão atirando, né? E aí 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 Bora rasgar bora combar aquele cara lá velho Ah ficou bem na frente da árvore velho E aí 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 Nós pode matar esses cara aqui de cima ó Ele morreu Aí tem três cara subindo Não vai dar o jeito que eles aqui ó É Não vai passar Rasga o caminhão Rasguei derrubo o motorista Luta na vida já Não vai passar É que tá um É que tá um É que tá um É que tá um Não vai pô não Ainda tem um cara parando gás né Aham, velho, cadê você, meu amor? Cadê o cara? Boa! Elias Carp, essa porra! Aí não pode ser trairado, não, aí, com esse nome, não. Elias Carp, não. Eu lasguei ele, tá ligado? Ele saiu da minha visão, velho. O cara não tem fovo, né, mano? Pra ver dos lados. É, aí é foda mesmo. Mas se preocupe não, quando vir o fovo também, você não vai ver de longe não mais, igual você vê. Você vai ver só de perto. Não vai ver nada, vai ficar míope. Eu vou comprar uma fronte aqui, ó. Vambora. Olha o cara, um pequenininho aqui, ó. Cara de pau da porra desse cara. É dois aí, minha galera. Olha esse cara na direita aí, ó. Não, não, não. Tá aqui no chão, ó. Tem cara aqui, eu já vi, ó. Derrubei um lá. Pegou boa. E o daqui, ó. Tem um aqui, ó. Caixa de munição comigo. Só os caras de cima agora, ó. Ó, jogaram estão em mim. Daí de cima, rapaziada. Não deixa eu descer não, por favor. Eu vou me rilar. Quebrei na vida. Boa. Estou coletando, ó. Tá caído, tá caído aqui, ó. Derrubado um. Bombinha de me ver. Tá me vendo o cara. Mineiro. Ó, essa aqui vamos jogar igual chiclete. Coladinha, hein. Chiclete de dentadura de velho. Tá. Tá, tá tudo mais pra mim, tá? Como ele vai subir dali, hein? Tem cara aqui embaixo ou é você, Hammer? Lá embaixo, lá no laranja. Ataca a era. Vai atacar a era. Cuidado. Ataca a era. Tá aqui já, no meio da rua, ó. Já tem um na casinha, já, tá? Marquei nosso destino. Um tiro, um tiro. Já caiu. Tô passando placa. Tô passando placa. Não, cara, né? Tô indo, velho. Tô passando placa. Tô passando placa. Pô, minha grau já é liberada desde do MW, Jefferson. Eu não me lembro mais, mano, como foi isso pra liberar Mãe, declara em mim, manda declara em mim Manda, declara em mim Chega mais, meu mano Cláudemir Damasceno enviou 500 estrelas Obrigado pelas 500 estrelinhas, meu mano, tamo junto Que isso, mineirinho, fica triste não Jogou uma bombinha ali, filho do cabrudo Ah, mineirinho, velho safado Mineiro, toma logo um chubuquete no longo Tomou uma goiabada Corregou na casca e caiu na banana Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir